A gastronomia periférica nasce aqui dentro desse espaço, dentro desse lugar. Então o projeto Viela em si acolhe a gastronomia periférica numa questão e numa provocação muito importante que era do tipo, como que a gente alimentaria de 100 a 200 crianças depois das atividades. Eu conheci a Adélia, que hoje é minha sócia da gastronomia periférica, dentro de um espaço que é também de formação até hoje. Quando eu conheço o Edson, eu conheço o Buiú e aí conheço todas as outras pessoas que trabalham nesse projeto, a gente entende a importância dele pra quem tá dentro dessa comunidade. E aí a gente vem pro Galpão, na Zona Leste de São Paulo, pra uma necessidade local, que é de formação dentro da área gastronômica, principalmente pra jovens e empreendedores. A nossa formação tem um diferencial, então a gente olha tanto pra questões e competências técnicas, quanto pessoais. Quando a gente engloba ali sustentabilidade como uma coisa a se pensar para um cozinheiro, para uma cozinheira, a gente tá, na verdade, começando a abrir um campo pra eles levantarem uma bandeira que é muito nossa. A gente nunca fala na formação da gastronomia periférica a partir do que você tem na cozinha. Não, é a partir do que você planta pra vir pra cozinha. Depois da gastronomia periférica, mudou muito a minha visão de olhar os alimentos e ver as possibilidades que ele me traria. Muitas vezes, o alimento que é jogado fora, ele é cheio de nutrientes. Foi onde a minha mente expandiu mesmo que eu poderia empreender nesse segmento. Eu falo que gastronomia periférica, ela é amor. Não é só educação, é amor, é cuidado, é respeito de verdade com o outro, entendeu? Eu sempre convivi na cozinha porque a minha família sempre foi de estar na cozinha. Então, vai fazer um bolo, cozinha. Café, cozinha. E com a gastronomia periférica, eu tive várias outras técnicas, sem desperdiçar nada. Então, um talo de salsinha, um coentro, que a gente joga o talo fora, eu reutilizo tudo nas minhas receitas de salgados. Na profissão, eu sou feliz. Gastronomia periférica veio assim, batendo na minha porta e falou assim, ó, você tá infeliz, vamos transformar a sua vida, vamos. E eu aceitei. O meu futuro é ter um restaurante que eu possa ensinar as pessoas e dar acessibilidade a todos. A gastronomia me deu não só conhecimento de sustentabilidade, mas conhecimento de que o meu povo, de onde eu venho, precisa conhecer outros pratos, outras coisas. O Brastolo, como parceiros do turismo, acho que ele tem uma pitadinha diferente. O que quer dizer isso? Quando a gente ganha enquanto parceiro do turismo, a gente tá dizendo assim, tem uma periferia que precisa ser vista, existem pessoas lá, existem potencialidades. Então, quando a gente ganha, a gente tá emprestando a nossa visibilidade pra outras pessoas que estão nas periferias e convidando, vem pra cá pra você conhecer também. Então, não ser um hotel, não ser uma estrutura física, e sim ser um convite a olhar pra periferia, atravessar essas pontes e aí conseguir estar junto com essas pessoas, pra gente foi muito importante. Eu vim de lá, eu sei que eu vim de lá, sim, eu vim de lá, eu sei que eu vim de lá, da Zona Sul, Zona Sul, Zona Sul, eu, 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 eu vim.